salve galera sejam bem-vindos ao meu canal meu nome é Targon Sávio no vídeo de hoje a gente vai fazer uma troca dessa fita de guidão podre que vocês estão vendo aí no vídeo e aí ó quem vai trocar agora é Thiago Massas que da última vez eu troquei isso aqui e ficou até bom né mas não ficou profissional então eu vim em busca do universitário aí o profissional aí ó simbora a câmera ali ó é melhor assim dessa vez ele vai fazer assim a câmera de ar ele me ensinou a botar não é porque isso aqui já é ele já é mais grosso geralmente é quando a fita é mais fina E aí tá bom o problema que a esse da esse lado tá bom mas esse daqui rasgou ele coisou tudo mas ficou bem apertadinho ficou ficou é porque as vezes você não consegue colocar assim que tirar né você tem que tirar colocar de novo e aí é o que tá o problema você sabe que o cara profissional todo ele nem tem dificuldade já vai logo já tira rapidinho aí comigo foi uma mola para botar isso aí foi demorei é que o vídeo é que o vídeo você tem as edições aí já foi me cortando a nossa vez esse guidão é muito fino só dá para perceber quando tira mas ele é muito pequeno ele tem isso aqui ó ele é quadrado ele tem uma pegada aqui isso aqui ele é quadrado e essa pegada aqui ó isso aí você pode deixar você pode deixar isso aqui reto não que o meu ele é assim ó ele é curvo toda mãe curva olha essa bike sei a fita de guidão que é isso é tá ganhado da do critério aí pô da queda deixa focar tá vendo mas ficou outra bike né mano tá muito diferente não acho muito feio e escorrega pô isso aqui com suor o que é que é um underground o que é um underground pô o que já tá underground só vai tá rataria viu mesmo viu galera o estado dessa corrente ela ficou uns 15 dias parada tomando chuva aí faça o que eu falo mas não faço o que eu faço aí foi a queda aqui olha chega tá ralado aqui o guidão pegou até no guidão eu tomei a queda lá no critério aí rasgou aí só foi piorando desde novembro tô com essa fita de guidão assim pô é isso que maldade comigo mesmo aí já tirou agora vai colocar deixa eu mostrar deixa eu mostrar aqui ó essa é a réplica da supacais da fita de guidão da supacais que eu comprei aí né que eu comprei não comprei eu dei né eu ganhei um patrocínio da lojinha do massas comprei comprei coisa nenhuma aí ó que foi o patrocínio do titio massas mano essa fita de guidão muito boa o problema foi que eu caí realmente mas ela tava durando ela é borrachada né ela tem EVA aqui e emborrachado e ele é legal tem um grip massa para você dar uns sprints dá um pedalado aí e no precinho oitentinho aí olha lojinha do massas envia para o brasil tudo tá nessa aracaju não é brasil e se quiser fora também se quiser internacional também ou seja acessa lá aí ó está aqui embaixo arroba lojinha do massas deixou aí patrocínio ele vai colocar agora o cara me patrocina e ainda coloca eu sou folgado não apaga não ele tá fazendo uma boa ação pra mim tá me ajudando isso que é amigo o presidente do fixa rio muita calma e delicadeza como é a dica você vai passando com essa esse meio aqui aí com com aqui entendeu esse meio que é da colinha aqui ó você vem aqui com calma e delicadeza aí as vezes eu embolo aqui você vem aqui e trazendo pra cá torcendo né se fizer errado errar também faz parte do processo 10 de 10 olha como ficou já dá pra notar a diferença desse lado tá sem pra esse lado e ficou bonita essa cor não ficou feio não hein agora minha vai que é toda colorida vermelho verde laranja vermelho ali preta que cromado que é isso velho que me escreva então a rataria mesmo essa vai que viu bem tem que arrumar ela já é outra bike com essa fita de guidão aqui então novamente vou deixar aqui ó a rouba lojinha do massas ajuda a nós aí tá bem bonito essa bike tá ficando top galera agora é uma atenção final que é na hora do corte né da fita de guidão que você tem que fazer direcional pra dentro da bike da bike tá vendo ó ficou meio mal feito mas mas serve finaliza aqui aí pega outra parte aqui do negócio aqui ó o gran finale vai peraí deixa eu botar aqui esse negócio fazer direito aqui sem pressa eu marquei aqui o final né ele marcou com a fita de guidão é marquei aqui com a fita isolante fita isolante não marquei aqui o finalzinho dá trabalho viu gente é assim mesmo dá trabalho requer cuidado tem que ser bonitinho pra ficar assim caramba aulas olha como ficou liguei agora passa mais uma né a isolante dessa vez isolante com acabamento no final essa dá acabamento mas eu prefiro eu também prefiro a fita isolante que ela gruda mais não e também a fita isolante ela é boa porque quando se acaba você põe outra por cima e essa aqui você não vai ter mais tá ligado outra fita dessa aí acabou tendo a fita isolante mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí tã-dã ó ultra ultra bike eu acho que o negócio tá profissional mesmo tá profissional filha eu falei e aí e aí e aí e aí e aí e aí novamente aí acesse arroba lojinha do massas dê um sorriso aí tá bicho bonito tudo acessa aí no instagram certo valoriza aí o trampo ó caramba ficou bravo obrigado tio Massas se você gostou desse vídeo deixa aquele like ativa aqui o sininho aqui em cima aqui embaixo se inscreva ativa as notificações e é isso aí ó